Não era pra usar Rancho Sandino Tem que pegar meu Jaguar pra ser preso de noite Altas emoções Preciso de ponto pra ver se minha equipe vai pro nível 50 também Ai não Não, não foi ainda Ah louco Gente que lerda Vai ter que lerda Tarant Vamo lá Alô? Pode chamar Estamos esperando Pá, não dá pra trocar o carro né Pera aí, deixa eu entrar no dedinho aqui só pra trocar o carro Ah não dá Ah não dá Que merda Vou ter que ir pra garagem, pera aí Me abandonaram? Me deixaram sozinho aqui? Oh não, vamo embora então Tô preparado aqui? É louco Chama aí vocês que eu tô saindo da garagem Tô saindo da garagem Eu ia me olhar aqui mais lá Pera aí que eu vou fazer a volta Tô pertinho Sai daqui Sai daqui caminhão Meu Deus tem um policial ali que eu abati Chama aí Ainda bitonei o carrinho Vou pular essa rampinha aqui Vou pular essa rampinha aqui Meu Deus Meu Deus Não existe caminhão Tá assim Acho que não Se mede Acho que não Se a Stormarch aí não fazer a curva num autótrama Imagina onde se vai correr Só carrega remédio Essa cozinha é melhor né Essa cozinha é melhor né A corrida está começando Perere 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 Ah, pregou-te que é ir lá e vem lá Vamo Ah, não tô aqui pra brincadeira Não vai passar agora não, tem clara ali na rama É a primeira curva e vai nós vamos embora! Oiiiêêê! Oh, eu estava em quinto... Acho que era a quinta parte... Meu carrinho de remédio... Professor de roga suja que nem teu tio! Ah, aprendi que é o melhor. Olha lá, já temos lá. Um carrinho de remédio. Quero ver quando fizer a curva. Tem jeito que precisa de remédio. Tem que pegar o rapo mais rápido do seu. Meu Deus. Meu Deus. Me apavorei agora. Homem, onde é que eu fui parar, homem? Meu Deus. Já era a corrida. Agora eu vou jogar sério. Nossa. Falaram isso? Não, não foi o vento? Olha, eu tô na plantação de trigo agora. Já era a corrida. Ah, esse Skyline é muito brabo. Ah, louco. Vou chamar essa aqui, vou encantar. Tá. Esse aqui é circuito, vocês querem fazer esse aqui? Vamos fazer. Esperar o Thiago, tá. Agora que eu voltei pro ponto de controle. Eu fui parar tão longe, mas tão longe. Pô, a corrida é curtinha, né, cara? Acho que eu parei um quilômetro lá pra baixo. Vou pegar meu jaguar. Deixa eu ver qual botão da... Só terminar aqui. O Aston é muito duro, meu Deus. Tem o polícia, vai, 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 vai. Ah, tem polícia. Agora tá bom, então. Aquelas centenas de velhos curiosos que os caras chegam na coisa, se quando chega todo mundo se põe assim, mas assim, sigam lá. 11 mil de dinheiro, eu preciso de reputação pra ver se é a equipe melhor. Oh, mas esse carro aqui tá dando problema no meu, na minha imagem, cara. Agora ele deu aquelas coisas lá que ia dar na gravação de novo. Ah, aceita, oh, minha colheita. Oh, né. Manda de novo. Merda. Já. Já foi agora, oh, né. Já tá fugindo da polícia. Já, eu já. Eu já tô fugindo. O homem tá louco, não consegue mais. Mandei, mandei. Mas eu nem vi que tu mandou convite, oh, meu. Ah, agora eu vi, oh. Aí, foi. Eu nem vi nada. Tá, fugindo. Tá, eu tô distraindo que já é, não tem que ver nada. Não é bom, eu tava precisando de reputação, né. Aí, eu vou pra equipe lá, não sei. Equipe não. Pra Down, nível 50. Você tem a reputação que libera? Eu acho. Boa parte, boa parte é reputação. Depois disso não tem mais uso, né. É, eu acho que talvez pra equipe. Minha tela começa a pipocar quando eu uso esse carro. Minha também que tá assim, né. Mas eu vou aqui. Mas é só com esse carro, cara. Puta merda, pô, deu. Ai. Ai, ai. Eu viro a curva. É que eu sou grosso com os botes. Eu sou grosso com os botes, ó. Nossa, que pulo. Meu Deus, pra que lado que é a curva agora aqui? Meu Deus, ó. Olha lá, bugou. Como isso? Não entendi. É a nojeira, é a nojeira. Fazendo efeito. Ele é fantasma, o carro dele? É do fantasma. Meu Deus do céu. Oi. Caramba, do céu. O Skyline dando zerinho pra máquina. Nossa, tem carro virado aí, homem. Ah, essa curva é chata. Meu Deus, pra que lado agora? Meu Deus, vamos bater. Ah, quase que você segurou o demo, homem. Quase. Sai, homem. Homem, me jogou pra fora, homem. Nossa, o senhor. Eu tô tozando, Thiago. Tu sai voando. Eu pergunto essa pista, né? Nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu vou bater agora. Nossa, ó. A traseira já vai arrebentar pra fora. Nossa, sai tudo agora. Ah, não. Escolhe uma corrida melhor, por favor. Ah, não tem como saber o traçado antes, né? Nossa, levantou o sibil pra cima. Ah, agora ele correde o sibil. Três, até essa. Aham. Foi dessa. Não, eu vou trocar esse carro aqui. Por favor. Vai ter que sair então, daí. Muito ruim. É, lá na cidade. Qual que é a tua agora? É, lá na cidade. Deixa eu ver qual que é a minha. Se for mais perto, deixa eu dar pra fazer. É. Ah, a minha também. Puta. É, escondida horrível. É, eu vou. Chega, eu vou. Chega. Chega. o cara joga um surto só fica batendo na gente eu nunca fiz isso não não sei do que você tá falando estou nessa corrida eu nunca fiz isso olá já tô eita para carro não parou mas é uma merda eu usei todo o freio e ele não aguentou a pressão é o carro dos remédios cara preciso levar o remédio esse carro aí não é de líder na nossa 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 no ar e não é um pássaro o pássaro agora parou lindamente remédio no ar agora a tinha que ter um pau no cu o pau no cu me deixa aqui caralho vai tu agora então vamos voltar nitro vamos ver eu não vou cair cara eu não vou cair Cãe é um pau no cu mas é um pau no cu mesmo eu não vou cair Aêêêê, cheguei Aceitei Meu Deus, eu só me senti muito doente Na hora que eu ia te derrubar, seu filho da puta Ele fugiu, seu filho da puta Não, senhor, então tá bugado aí Eu bati em ti, eu ia te jogar pra fora, tu saiu Tu saiu, tu foi do que? Caralho, meu velho tá morrendo Ô, eu quero trocar de carro, caralho Meu Deus Fui fraco Oi Opa Me assustei agora Não tô dizendo Tem razão Tá louco, eu bati nele e apareceu do meu lado Táticas ninja pra se defender Ah, eu quero trocar essa porra desse carro O carro do remédio não tá indo bem O Eurofarm é melhor que o Cinex Sai caralho Tiago que tá puto Segura o homem Meu Deus, apareceu do nada O Hunter está vindo Tu viu isso? Nossa, o Civil me ajudou agora Não tem mais reparo Sai cacete Não Pia da puta, senhor Merda Caminhão da paçoquinha bateu em mim Ah, alô Ai, sai Ah, é muito duro o Aston, cara Meu Deus Fazer curva é horrível Eu virei a curva, mas não só segue reto Eu virei pra esquerda o louco mais reto Ah, desgraçado, malandro Vai jogar sujo, é? Ah Meu Deus Errei o pão de controle Passou reto, cara Ah, vou trocar, não quero mais Chega desse carro É, quando eu ia te derrubar, tu saiu É, me vai brincando com a Skyline Meu Deus, lá vem ele, agora pudeu Agora Três quilômetros Três quilômetros Trudo Tá, louco, achei eu e o Weaver está numa briga insana aqui Quatro quilômetros? Meio Ah, é que eu tô É que eu perdi o pão de controle Por isso Nível fácil Ah, eu não vou mais correr agora Ah, dormi Não sei onde é que está o ponto de controle agora Só vou bater Quebrar essa barca aqui Sabe o dia que é rampa aqui, Marcos? O que é o diabo? Tchau 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 Pera Tchau caras aí que eu vou vou esperar aqui que eu tenho que fazer do nível 5 e não dá pra trocar o carrinho só na garagem é adeus fudeu em tal qual que é o teu carro da polícia? qual que é o teu carro da polícia? porsche esperar o Thiago aí deixa eu chegar na garagem tô longe hein dá o teleporte? vamos ver se dá não me lembrei disso de noite não dá não tem como não tem como tem razão eu tô levando o lexotan aqui dentro do carro 5 miligramas de lexotan cadê a garagem tá lá ó ai 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 a polícia vai me pegar ai 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 os homens os homens me pegaram tão tão atrás teminho só meteu uma rabada em mim os homens me enrabaram eu tô fazendo esse saldo deixa eu puxi da polícia até nova o que é que é esse saldo do diabo aqui? bebico nossa senhora o que é que é esse aqui? ah ali achei o que é que é esse aqui? vai sim é mas tem que chegar todo esse caminho aqui ah é brabo o cara tá louco vamos carrinho toma OMG olha só não não só o onde é que é que é a garagem? pelo amor de Deus lá em cima correu errou Nossa, eu vim parar no presídio agora. Errou! Miami tem tudo. Acho que agora vai. Errou! Não, caiu nada. Destruído. Perdemos dinheiro. Os homens estão aqui para pegar. Destruído, carrinho. Puta merda, você é branco. Doze mil só. De reputação. Não ganha muito. Também, você foi preso? Não, foi destruído. Só o carro. Mesma coisa. Então, é o que vai ser agora? Eu vou chamar que saí da mesma coisa. Pegar o meu porco. Eu vou chamar essa aqui mesmo. Aqui. Eu vou pegar o C. Mas está melhor que o C. Eu vou pegar o C. E ele vai pegar o Lidificador de... Dioice. Liquidificador de juice. Blá, 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 blá. Dá pra chamar? Tô. Eu ainda não. Blá, 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 blá. Sai, pode também. Nossa, que rompo. Não, 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 não. 10K, pode. 10K, pode. É louco, já deu, hein? Tá, mas não tá aparecendo só eu, pode. Sai de noite, é desgraça. Ah, é de noite, é desgraça. É... Vou colocar um milhão de K. Pronto. Pronto. Toda noite. Só vou fazer isso agora. Sem nadar aqui. Pegou tua peça ou é nada? Pera, essa é a peça que você queria? Tá pegando peça ou não? Tô, só tenho que pegar mais um. Preciso de inimigos. Então vamos. Eu queria destruir o cara. Só um pouquinho. Não se preocupe. Chegou esse peidaço. Cagou. Cagou na farofa. Ó, se vi... Se vi... Se vi que podia dar zerinho, né? Poxa vida. Não dá, ele é... Dá sim, rapaz. É frontal. Não dá. Ele é frontal. Não dá zero. Ué? Não deu pra me aceitar. Pera aí que eu não chamo ainda. Ué? Eu iniciei sozinho. Não sei o que deu com isso aí. Aqui é Cibicão, rapaz. Tô, não... Tem... Espera, é só o que aconteceu. Iniciei sozinho, feira. Apareceu pra mim e eu fui clicar somando. Eu aceitei mas foi cancelado. É, foi exato. Iniciou pra mim só. Tô ficando doidão girando nisso aqui ó E a te bater, tu até escapou de novo por causa do loading, de novo Só coricinho marota, porque não tem coricinho poncinho na rua, só tem, só tem piapantuta Não tem só piapantuta nessa rua É uma fespinha com liquidificador Olha o sujo, nem bateu Caralho, esse trezento desse esporte corre demais, tá bom Olha isso, não perde a velocidade Homem, bateu no sisi e perdeu quando encontrou, que nerf É, bravo Não tem graça correr de noite O truque é ruim, para de choro Esses carros ficam batendo tudo Eu vou encerrar agora, tem, para que a porta vai ficar com um passeio Meu deus, que parece uma fascista dançando É, eu vou encerrar agora, tem, né Não tem graça correr de noite, é, eu vou encerrar agora É, eu vou encerrar agora, foi para que a porta vai ficar com um passeio É, eu vou encerrar agora, tem, né É, eu vou encerrar agora, é, eu vou encerrar agora O que você quer fazer? Sim, eu não tenho medo. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Partido civil, ai meu deus Partido civil dela Ah, é muito civil cara, vai tomar na mão no clima Eu falei, eu falei, eu falei Que deve ter que eu falei Eu falei pra Zika Não tem a miss, Skyline com ativo Se precisar eu jogo a Zika pra vencer É o jeito Ah, já perdi o ponto já Essa porra desses merda ai Só atrapalha o cara Todos entendem isso? Onde é o nosso troublemaker? Tava indo bem Tava em terceiro quase Ah, homem Só tem carro nessa merda Cadê a corriguidade dessa aqui? Cadê a corriguidade dessa aqui? E agora a polícia pra ajudar Não, chega civil né Sai da minha frente Sai da minha frente E agora a polícia vai subir Ok, a forma de ser atacado Meu Deus Perdemos novamente Eu não vou pegar o ponto. O que aconteceu? Eles estão voltando! Estou feliz de que eu ganhei outra peça nisso. Ele pegou a chave número 4. Agora vamos acabar com a maneira correta. Eu perdi o motor. O que aconteceu? O suspeito está abatando na área. Isso parece divertido. Boa trabalho! 533. Tem mais ela? Já dá para pegar um. Posso chamar? Posso chamar já? Eu bati. Dá para chamar? Pode. Na verdade... Eu acho que dá. Chama aí. Chama aí. Valeu. Até. Tchau. Até mais.